olá pessoal vou mostrar pra vocês como é a vida na roça não ter dinheiro ser feliz e luxar quem mora na roça tem coragem de trabalhar vive bem olha o que é saúde aqui ó e hoje eu parei um garfãozinho para minhas galinhas aqui ó uma para nós fazer o almoço é só vim buscar elas aqui os ovos vai buscar lá na frente olha aqui gente agora é a hora de ir embora a gente solta elas meia tarde se a raposa não pega elas só está cedo a raposa pega olha o que é a vida na roça aqui gente olha convivendo para as galinhas é seis meses que passa para comer uma olá uhul vem outro para mim aeita que coisa boa vivendo na roça convivendo na roça gente vamos para o café aqui ó aí eu fui um galzãozinho para elas aqui não sei o que pega elas olha gente aqui ó ó aqui ó vamos buscar o café ó sabe quanto custa um desse aí no mercado tem canto que custa um real gente isso aqui é o do capoeira ó tá vendo isso aqui é minha esposa com as inscritas vim aqui para ele não ficar velho aí deixei ali de um dia para outro tira e sai depois colhe aí vai colher nos mais velhos e vendo na roça outra de elas para sair que é para andar elas tem um mundão olha lá gente eu vim aqui ó agora são seis e meio ó agora vai preparar um café ali ó custou um real gente tá vendo aqui a riqueza ó essas vai plantar milho para elas planta mandioca e é só vim buscar só vim no galinheiro e pegar os ovos vou dar uma sacadinha nelas e vai mostrar para vocês a sair aqui que elas agora vão andar e vão comer mesmo é a hora de ir embora é a hora de ir embora é a hora de ir embora bora vamos vamos embora vamos embora uuuh é tão bom a terra não é que isso bora vai que liga velho bora tem que descer bora 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 bora